Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal. Dessa vez voltando com a nossa série aqui Em Busca dos Dogs. Pra quem não conhece essa série que eu tento pegar dogs, mas não é simplesmente pegar esse dogs aqui. O dogs tem que vir na cesta básica, beleza? Que daí não depende da nossa habilidade e sim da nossa suerte. Estamos voltando aí a trazer vídeos também pro canal. Faz tempos aí que não tem vídeos, tem só live. Então vamos trazer a série aqui do Em Busca dos Dogs que é uma das que vocês mais gostam, né cara? Então vamos lá, eu só vou colocar aqui galera o Engenheiro também. Pra quem não sabe como que muda o streak que vier no Car Package, tem que estar utilizando aqui o Engenheiro. Essa vai ser a nossa classe dos Caragás. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra camuflagem diferente aqui, ó. Mas eu não sei com que... Eu vou com essa aqui, com essa fibra de carbono aqui, beleza? Então é isso aí. Classe montada, streaks selecionados. Vou dar um pequeno cortezinho, vou procurar a partida e quando eu achar eu volto, beleza? Então aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada, no mapa no Kimfokintal, moleque doido. Boa, a partida tá no começo, só matar os caras aqui. Beleza, bora lá, moleque. Ih, tem um cara com o Pestido 14 lá, espera que não tenha de hackers. Se não tiver de hacks, tá bom. Vamos lá, vamos ver se a gente pega algum aqui, ó. Opa. Tirando o podchoque. Não deu tempo, tem um cara aqui atrás. Cara, tem um cara atrás aqui, filho. Matei. É o cara do Pestido 14. Eu já comecei na frenesia aqui, cara. O bagulho começou frenético. Apesar de eu só ter matado um, o spawn já virou. Ih, o cara vem aqui, ó. Tenta varar. Não tem ninguém. Vamos lá. Agora eu tinha me esquecido do que eu ia falar. Bom, galera, eu excluí lá a galera que tava adicionada na conta X mestre do CODX. Eu excluí, mano, porque muitos inscritos queriam me adicionar, cara. E como minha PCN já tinha 2 mil amigos, não dava. Sai fora, sai daqui, passaralho. Sai daqui. Vamos esperar. Faltou um kill. Faltou um kill. Vamos esperar aquele cara aqui, ó. Cadê o cara, velho? Cadê o cara? Aparece alguém aqui, cara. Ó, varei. Varei. Vai aparecer aqui, ó. Aparece aqui, cara. Aparece... Aparece desgraçado. Cadê? Mano, aparece ninguém aqui, velho. Matei, boa. Era só isso. Eu queria pegar o primeiro. Já pra garantir aqui o primeiro aqui, ó. Vamos tocar aqui mesmo. Enquanto o nosso vant de resposta vai dando um assist maruto pra nós. Tem um cara de LMG lá, ó. Vou tentar dar uma zaradinha aqui, ó. Não pegou. Vamos lá, Carpec de Representa Família, velho. A GR. Será que eu mudo ou não mudo, velho? Não vou mudar. É difícil ver a GR, mano. Não vou mudar dessa vez. Dessa vez vai ficar a GR mesmo. Vamos tocar ele aqui, ó. Vamos tocar a GR aqui. Cadê o cara? Ai. Meu controle tá com problema no R1. Então, de vez em quando, ele dá umas... Ele para de apertar o botão de mira. Ai, meu Deus. Esse pau vai virar pra cá. Vai virar pra cá. Olha. Beleza. Peguei mais um, galera. Matei. Sai fora. Corre. Corre. Vaza, velho. Vaza. Então, mano. Se você tinha adicionado eu lá e eu excluí você, pode adicionar de novo. Só uma coisa que eu vou fazer dessa vez, galera. Se a pessoa ficar... Morre. Não, matei. Se a pessoa ficar... Ai, carai. Que isso, mano. Se a pessoa ficar muito tempo, velho. Sem... Tipo, um mês offline. Sai daqui, ladrão. Ladrão. Se a pessoa ficar um mês offline, galera. Eu pego e excluo a pessoa. Se eu te excluir, tu pode adicionar de novo. Só que eu vou excluir, mano. Pra não ficar... Evitar de ficar cheio a minha conta e... E eu não conseguir adicionar vocês. Adicionar novos inscritos, tá ligado? E muitos inscritos também nem acompanhavam mais o canal. Então, é bom eu excluir e adicionar de novo a galera. Pra sempre estar adicionando vocês. Que quiser jogar comigo. E falta um kill, velho. Vamos ver se tem um roubado aqui. Sai, cara. Tem outro aqui. Não tem mais. Solta o vante de resposta. Corre. Vamos lá, time. Ajuda aí, time. Eu tô 18 barra 1, velho. Esse cara não mata. Vem alguma coisa que ajude matar agora, vai. Vem alguma coisa boa, vai. Vamos. Sai. Sai, ladrão. Olha, mano. Que esse cara ladrão, cara. Vai pegar os seus streaks, desgraçado. Bom, pelo menos a sentinela vai ajudar aqui. A gente vai ganhar, velho. Tô 18 barra 1. De repente dá pra nós... A gente vai ganhar aqui bem. Solta o AV, solta a sentinela. Vamos dar uma camperada aqui, ó. Esperar a sentinela matar esses caras que tão saindo do spawn aqui. Beleza. Já peguei mais um. Vou tocar aqui mesmo. Solta o vante de resposta pra ajudar o time. Agora estamos na camperagem master aqui. Alguém mata aquele cara que tá ali. Mataram. Beleza. Vamos ver se eu pego mais um. Tem um cara aqui. Não! Eu morri pro meu... Não acredito, velho. Caralho! Eu morri pelo meu car package, mano. Ah, tomar no cu, velho. Ó, V-Scorch Drone. Boa. Bom, cara. A partida foi frenética. Morri pro meu car package, cara. Ainda peguei o Scorch Drone, sentinela. E a final kill, moleque. Então é isso aí, galera. Nossa volta aqui. Conseguimos jogar bem até. Fazia muito tempo que eu não jogava, mano. 27 barra 2. Cara, eu morri pro meu car package, mano. Como que pode uma coisa dessa acontecer, velho? Olha só. A mira não tá muito boa, não, velho. Então é isso aí, galera. Lembrando, cara, que eu excluí vocês lá. Se vocês quiserem adicionar de novo, adicionem. X, mestre do COD X. Vou tá jogando Raybone 6, FIFA. Até talvez eu volte a jogar um BO2 naquela conta pra poder jogar com vocês. Então se você tava lá e foi excluído, cara, não fique brabo comigo. Eu simplesmente te excluí pra poder adicionar os novos inscritos. Lembrando que se você ficar um mês offline, eu vou te excluir. Mas pode mandar convite de novo daí depois. Beleza, galera? Então é isso aí, mano. Vamos me despedindo por aqui. Se você gostou, deixa aquele like aí. Vamos tentar bater 400 likes aí na nossa volta. Prometo que eu vou tentar trazer mais alguns vídeos com mais frequências, né, cara? Ultimamente eu tenho trazido bastante live stream aqui no canal. E é isso aí, galera. Comente aí embaixo o que você achou desse vídeo. O que você achou dessa minha morte. Meu car package me matou. Mano, eu tava 20... 18 barra 1, cara. E salve pra esse cara que mandou mensagem, senão é que me xingou. Então é isso aí, galera. Vamos me despedindo por aqui. Valeu. Falou. Falou.